Olá pessoal, tudo bem com vocês? No Canal Brasil, eu assisti o filme Na Carne e na Alma por acaso então, o filme fala mais ou menos sobre a fronteira tênue entre o amor e a obsessão Rodrigo, ele é um jovem conquistador e pegador e ele é ignorado pelos pais ele fica pulando de casa em casa ele está fazendo faculdade, mas ele não quer nada com nada ele só quer seduzir e ser seduzido então, nesse vazio, nessas conquistas todas ele, na faculdade, encontra a Mariana que é uma jovem, meio metidinha rica mas foi uma paixão e um tesão à primeira vista a estética do filme, como foi filmado e tal não é tradicional, de película é uma câmera digital parece que foi gravado o filme em câmera digital então, as cenas são muito realistas são muito realistas e achei interessante essa forma eu não estou muito acostumado de ver filmes em formato digital então, é interessante começar a ter o hábito de ver uma nova forma de filmar para ilustrar a paixão, o desejo entre eles e a obsessão as cenas de sexo são viscerais bem viscerais, intensas e também deixam de ser escatológicas Rodrigo queria a Mariana em todos os sentidos até a sua urina e as fezes então, o filme não mostra o amor sublime mostra um outro lado, oculto do amor que muitas vezes não é mostrado na sociedade a história, ela não deixa assim de mostrar um ritual de passagem da juventude para o mundo adulto o amadurecimento, ele é doloroso mas é necessário para a gente crescer eu assisti o filme eu fui pesquisar na internet e descobri que o filme foi baseado num livro A Deusa Cadela A Deusa Cadela Deusa Cadela aí eu já anotei o título, né na listinha dos livros que eu preciso ler e que eu quero, né que eu quero ler também eu vou botar um link de um ensaio, né sobre o filme é uma crítica que eu acho interessante quem tiver interessado de assistir o filme ler para compreender, né ou para entender a história depois o filme depois enfim, eu acho interessante e eu quero fazer isso quando eu comentar sobre um filme eu vou botar um link de uma pessoa que faz uma crítica mais aprofundada porque quando eu leio um livro ou quando eu vejo um filme e quero comentar e eu quero falar sobre ele na realidade eu não estou fazendo crítica eu estou só comentando eu só estou comentando e pegando alguns pontos que eu acho interessante né não sou crítico então acho que eu vou a partir de agora quando eu vou comentar alguma coisa eu vou colocar sempre um link de um especialista e tal para para dar um um outro olhar, né um outro olhar eu acho isso bacana então é isso pessoal tchau